Meu sangue mal amou, bendito que eu me dou, naquela confiança. Pein o que eu dou, meu sangue mal amou, bendito que eu me dou. Meu sangue mal amou, bendito que eu me dou, meu sangue mal amou, bendito que eu me dou. Meu sangue mal amou, bendito que eu me dou, meu sangue mal amou. Meu sangue mal amou. Meu sangue mal amou, bendito que eu me dou. Meu sangue mal amou, bendito que eu dou, meu sangue mal amou. Meu sangue mal amou, bendito que eu me dou. Meu sangue mal amou, bendito que eu dou. Meu sangue mal amou. Meu sangue mal amou. Meu sangue mal amou. Meu sangue mal amou. Meu sangue mal amou.